Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite! Depende de onde você estiver, nós somos da Milk and Blues, é um prazer fazer mais uma live pra vocês, e hoje com uma novidade incrível que nós temos público! Olha, são pessoas que pediram muito pra vir aqui hoje, mentira, são pessoas que a gente por favor, vai lá, sabe, aquela coisa, gente, espero que vocês gostem muito da live, tem muita coisa acontecendo por aqui, tem novidade no Spotify essa semana, Zia quer falar um pouquinho aí pra gente? Oi pessoal, bem-vindos à nossa próxima sessão de live, hoje é um dia especial porque nós temos uma audiência, uma audiência especial que quer estar aqui conosco, então, bem-vindos de novo, nós temos alguns blues pra vocês, e sim, obrigado por se inscrever! Gente, Clube Milk and Blues, todo mundo já sabe, vou falar mais pra frente, tem um QR Code aqui no cantinho, ali no pezinho da Zia, que se você escanear esse QR Code, você consegue o contato da Milk, que consegue tudo sobre nós, é isso aí. Há um QR Code aqui no meu bot, e se você escanear esse QR Code, você terá mais informações sobre como nos contactar e tudo que você precisa. E agora vamos começar! 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Música 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 Don't you cry, don't you cry It's summertime If you're looking for trouble You came to the right place If you're looking for trouble It's the cry in my face I was born standing up Talking back My daddy was a green-eyed mountain dead Cause I'm an evil My middle name is misery Well I'm evil So don't you mess around with me I don't go looking for trouble But I've never had I don't take no order From no kind of man I'm only made out Of flesh, blood, and bone But if you're gonna start a rumble Don't you say you're not alone Cause I'm an evil My middle name is misery Well I'm evil So don't you mess around with me Yeah guitar solo guitar solo But you are dangerous I'm not OLI Just UCLA I'll have you More than you When you're asking Well I'm not even That's why That's why I want you to be And you're not even I'm not even That's why You're not even I'm not even a little I'm not even I'm not even Música 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 Vamos ler um pouquinho dos comentários, gente. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Nossa equipe está nos avisando o que está acontecendo. Nossa equipe de uma pessoa. Vamos lá. Niterói, tem Niterói mandando abraços. Janeide, é isso? Janeide. FireWiz911, Milwaukee waves a hand. Hello. And Michael Fernway, greetings from Germany. Germany, wow. Harvey Omar Plata Montiel, from Mexico City. Roy Whittle, can't wait. I'm here in the UK and waiting. Thanks for tuning in. A gente também. A gente também está esperando para ir para a UK. Vamos ver, vamos ver, vamos ver o que temos aqui. Saludos de Argentina. Tem o Ceará aqui, gente. Muito obrigada, Ceará. Atlanta, Colômbia. Nossa Senhora. Virgínia, Polônia. É muita gente, gente. Paris. Staff Cubs. O que eu preciso lembrar, Leandro? Do clube. Você quer falar sobre o clube? Acho que você fala tão bem. Não, eu sou péssimo nisso. Mas o clube é um clube digital, onde você deixa o seu e-mail e recebe material em primeira mão. Além de receber o convite para assistir a live. A gente sempre lembra pelo e-mail. Também o Spotify. Você tem, cada um aqui, tem uma playlist no Spotify que está lá, que você pode acompanhar o que cada um está escutando. E é isso. Se inscreva lá, que é demais. Ok, agora em inglês. Nós temos o Milk and Blues Club, onde você pode ter um acesso rápido, um acesso, um acesso ao nosso material que nós vamos lançar agora e no futuro. Nós também temos um Spotify list, um play list, que cada um está escolhendo, para que você conheça o que nós gostamos. E talvez você possa compartilhar com nós. você pode também comentar sobre o que você quer ouvir nas nossas sessões live. E... O que mais? O que mais? Você pode escolher as músicas que a gente vai tocar aqui na live. Lá tem um formulário que você pode votar nas músicas, e as mais votadas, a gente toca. Sim, você pode escolher as músicas que a gente vai tocar nas nossas sessões live. Então, é só um formato online, é absolutamente gratuito, é só como signing up, é absolutamente gratuito. e você pode escolher o que você quer ouvir e nós vamos fazer. Tudo bem? Não, não. Vocês estão... Agora estão. Uma última perguntinha aqui. Onde estão eles jogando? Nós estamos jogando em um dos melhores estúdios em Curitiba, Paraná, Brasil. Sim, Brasil. Brasil. Você deveria vir. Pessoal, Clique Audio Works de Curitiba. A gente está aqui direto do Clique Audio Works, estúdio do Paulinho. Vocês estão ouvindo esse som de excelente qualidade aí. É graças à mixagem, à aparelhagem top de linha que tem aqui no Clique Audio Works. Então, aproveitando para fazer uma propaganda aqui do Paulinho, se você tem um material musical para produzir, seja de vídeo ou só de música, Clique Audio Works, pesquisa no Google lá, entre em contato com o Paulinho que é show de bola. Tem uma última pergunta aqui, Ju, que para você é essa? Que shampoo o Ju que usa? Seda Ceramidas. Eu esqueci o nome do shampoo, mas a Loura está fazendo, está trabalhando com shampoo especial, mas eu esqueci o nome dela. Perdeu o mechã. Ah, então vou voltar para a música, né, gente? Vamos continuar. Tem alguma pergunta no Paulinho? Ah, tem alguma pergunta aí, gente? Ninguém. O Japa já fez a dele, era do shampoo. Então vamos continuar. O Japa já fez a dele, não sei, não sei, não sei. Yes, I feel black, but when I come back, you go, 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 go I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine He's trying to maybe go to rehab, but I won't go, go, go I'd rather be home with rain I ain't got the time today, cause there's nothing, there's nothing you can teach me But I can't learn from Mr. Hathaway I didn't get a lot in the class, but I know it don't come in the summer I used to try to maybe go to rehab, but I said no, no, no Yes, I've been black, but when I come back, you go, 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 go I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine Let's try to maybe go to rehab, but I won't go, 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 go The man said, why do I think you're here? Oh I said, oh, I got no idea Oh I'm gonna, I'm gonna lose my baby Oh Oh So I always keep up right on it He said, I just think you're depressed Dizzy Yeah Baby And the rest They try to maybe go to rehab, but I said No, no, no Yes, I've been black, but when I come back, you go, 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 go No, 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 no I don't ever wanna drink again Oh 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 I just Ooh I just need a friend Oh I'm not gonna spend 10 weeks Oh If ever we want things I'm I'm Older Me It's not just my pride It's not just my pride It's just till these tears have dried And they try to make go to rehab, but I said No, no, no Yes, I've been black, but when I come back who Oh, oh, oh I ain't got the time Everybody thinks I'm fine Let's try to maybe go to rehab But I won't Oh, oh, oh Amy Winehouse Hey Joe Wearing gold without gun in your hands Hey Joe Where you go with that gun in your hands I'm going out to shoot my lady You know I gotta mess around another man You know I gotta shoot my lady You know I gotta mess around another man Yes Hey Joe I heard you shut your woman down Darling Brown Hey Joe I heard you shut your woman down Yeah Yeah Yes I did I shot her You know I gotta mess around Mess around Yeah Yes I did I shot her You know I gotta mess around I'm noticon I got her I know I gotta myself I'm not mistaken I got her I got her I gotta mess around I戴 salvo I can't serve my lady I get her I can't speak hi Holocaust Se inscreva. 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 You'll never know how much I love you, Gary Moore, and many have done it. Do we know this? No. No, but it's a good idea. Are you part of Milk and Blues Club? You can submit your suggestion online, for free. Yeah, okay. Vamos lá, gente, agora eu vou testar um... Alguém fala francês aí? Então tá, então eu vou errar e não vai ter problema. Eu falei tudo errado, gente, eu falei tudo errado, mas muito obrigado, Chris D. Você fala francês? Você fala francês? É um pouco. Machado fala. Machado fala. O Pi fala. O Machado fala francês. O Pi fala francês. Ele fala. É, mas eu não posso. Ah, tá. Beleza. Então eu vou continuar. William Antônio. Muito bom. Abraço, Minas Gerais. Conterrâneo do nosso... Oh, Minas Gerais. Do nosso gaitista. Abraço de Natal. Aldenir. Muito obrigada. Que bom que você tá aí assistindo a gente. Desireless Rodriguez Jui. Ele diz, Olá, filhafos de Filadélfia. Vocês são incríveis. Tour pelo Sudeste já. Campinas primeiro. João Adalberto. Chama que a gente vai. Pode chamar. Flávio Veras. Pode existir banda comparável. Melhor quase impossível. Para, gente. Que isso? Ai, não. Flávio Veras. Muito obrigada, Flávio. Vam Holtz diz, Abraço de São Caetano, São Paulo. Estou no trabalho. Curtindo essa banda maravilhosa que adoro. Matão do trabalho. Mentira, pode assistir. Não tem problema. Hamilton Júnior. Um abraço aqui de Bruxelas. Estão esquentando nossa noite fria. Muito obrigada. Venham para o Festival de Jazz e Blues de Guaramiranga. Guaramiranga, é isso. Francisco. Francisco Constantino. Vamos, com certeza. Com certeza. Portugal também está mandando beijos. José Gonçalves. Muito obrigada. Temos uma pergunta aqui da nossa plateia de 1.500 pessoas. Ai, que pessoas tímidas. Curitiba, né? Curitiba, tá bom. Não, não é Curitiba. Tá. Paula, alguém está grávida? Eu? Acertou. Paula, eu estou grávida. Eu realmente estou grávida. Tem realmente um bebê aqui. Ai, gente. Gente, estava especulando. Hello from Canab, Utah. Hello, George. Conteval. Conteval. And Morfeltec. Amazing band, amazing girls. I love you guys. Thank you so much. Vamos continuar? Ai, a Zia vai cantar um blusão para nós agora. Super sexy. Mas tirem o olho que o Vitor já está aqui. O João está aqui. Rock me, baby. Rock me, oh. I want you to rock me, baby. Rock me, oh, my lord. I want you to rock me like my baby, got no bones. I want you to rock me like my baby. And I want you to rock me like that baby. And I got you round a flower door. I said I want you to rock me like that baby. I keep running a flower door. I want you to rock you Till I won't know it more When you see me coming Love is your rocking chair When you see me coming Go get your rocking chair I want you to rock me Away from you I want you to rock me Like my baby got no bones Rock me baby Rock me all night long Rock me baby Rock me all night long I want you to rock me No, you're right I want you to rock you Se inscreva no canal 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 E aí 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 Lourenço. Rubens São Lourenço Neto. Um beijo, Rubens. Muito obrigada. Esse aí estava convidado para vir aqui, ele não pôde vir. Ele se inscreveu lá para vir, inclusive no clube. Você pode se inscrever para vir assistir aqui. Ele se inscreveu, mas não pôde vir, porque ia estar viajando, mas na próxima ele vai estar aqui. Ah, que legal. E que pena que você não pôde vir, mas na próxima você vem. Então, se você quer vir aqui, acessa lá, entra no clube, se inscreve, é de graça, é um clube digital e você consegue mandar músicas para a gente fazer nas lives, você consegue ver vídeos em primeira mão. O último vídeo que a gente lançou, da Try, a gente lançou uma semana antes lá, né? A gente lançou uma semana antes lá. Então, a galera já tinha visto, já tinha decorado, uma coisa, sabe? Vamos lá. Parabéns pelo baby que está chegando. A Paula que tinha perguntado, né? Sagaza, garota. Tinha percebido a barriga que nem dá pra ver. Aham, nem dá. Tô aqui, ó. Steph Cub says, Always totally fan of Aline. Thank you for the happy moment when you sing. Aw. Thank you so much. Alan Senna. Só fui tomar água e quando voltei Celo Green. Sem noção, vocês, viu? Amor. Massa. Obrigada, Alan. David Pepperson... David Epperson, sorry. David Epperson 9 says, glad to see you again. Love your music from Oklahoma City, Oklahoma. Wish I knew you. Wish I knew when you go on live. Usually it's on a Sunday. Every Sunday since that we've done lives, it's been a little earlier than before. So I think this would be the earliest, maybe, right? That we would do it. So now. Now. Flávio Veras, ele perguntou assim, como é que vocês conseguiram juntar tantos talentos numa banda só? Recebeu o dezão que a gente mandou esse. Bom, na verdade, do início da Milk and Blues, nós só temos Piatã, baterista maravilhoso. Eduardo Machado, do baixo, e Aline Mota, que vos fala. Somos os dinossauros. e aí, depois disso, veio o Juque, que entrou no lugar do Rick. Juque, maravilhoso guitarrista, cantor e galã. Imitador. Imitador e galã. Vocês viram só? E, em seguida, entrou o Leandro, no lugar da Indy. Leandro Lopes, da Gaita, para quem não conhece, é o melhor gaitista do Brasil. Sorry. Está na nossa banda. Eu acabei de nomear. Em seguida, veio Zia Leme. Ela foi importada de Miami para cá para fazer parte da nossa banda. Ela veio só para isso. Ela veio só para isso. É verdade. É verdade. E foi assim que chegamos a esse grupo. E somos muito felizes. É um momento muito incrível das nossas vidas. Talvez o mais incrível. vou parar, senão vou chorar. Mentira. Está na sua banda. Ah, então, a gente vai voltar a tocar, mas antes vou falar um negócio. Se você está assistindo a live, bota lá, assiste, faz um selfie. muito bem. Muito obrigado. Deixa eu falar um pouquinho para a minha vida, senão ele fica assim. Ah, está voltando lá, Juque. Quer falar, Juque? O que você falou e começou a me emocionar. se você está assistindo a live. Então, continuando. Se você está assistindo, faz uma selfie, faz um story lá para a gente, marca a Milky que a gente quer repostar isso aí e vê quem está assistindo. Porque a gente vê aqui os nomezinhos e fala, mas a gente não conhece vocês, né? Então, a gente quer conhecer. Então, se você está assistindo a nós agora, vá em frente e faça uma selfie, poste-a no Instagram, tag-nos, porque nós queremos saber você melhor. e nos tag-nos, para que possamos te dar em volta em nossas histórias. Tudo bem? O Álvaro escreveu assim, Domingão, Milk and Blues, Pipoca e Chimarrão. Isso tudo estranha, né? Mas tudo bem. E só uma perguntinha, quantas músicas vocês têm no repertório? Centenas? Cento e uma. Cento e uma. Dessas cento e uma, a gente só toca mesmo 30. Mentira. Não, gente, toca todas. Então, vamos continuar, né? Eu falei demais. Desculpa. Ah, sou eu. Eu acho que ele enganhou, gente. I said, I got a woman in the old town that's good to me. Oh, yeah. I said, I got a woman in the old town that's good to me. Oh, yeah. She said, I love you in the morning just for me just for me. Oh, yeah. She said, I love you early in the morning just for me. Oh, yeah. She said, I love you just for me. Yeah. She loves me to tell me and she said, I got a woman late in the town that's good to me. Oh, yeah. Oh, yeah. She said, I love me both day and night. Never grumbles over versus always treats me right. Never running in the streets leaving me alone. She knows a woman's place is right there in her home. I got a woman in the old town that's good to me. Oh, yeah. I said, I got a woman in the old town that's good to me. Oh, yeah. Well, she loves me don't trust it. Right. Now, I got a woman don't trust me I don't trust him I don't trust you I don't trust me but I'm not alone who I'm not alone who I'm not alone who I'm not alone that's a good day. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, she's alright She's alright She's alright She's alright Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O E aí 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 O Paulo Pereira escreveu A melhor banda Tarde memorável de domingo Cozinhando com a esposa E ouvindo as melhores canções Das melhores vozes Sério Eu tenho certeza Que tem coisa ruim aí E aí Introduce Introduce All the band When you get a chance You have a great drummer, but if you need one someday I'm available, great job Nicholas Jordan Nicholas Jordan, thank you so much We love our drummer We love our drummer, though Sorry He's family But we have Okay, so the band went through a few phases We've got half of us From the original formation And some new people on the block We've got As our drummer, Piatin Spire All right Amazing Handsome guy We've got Eduardo Machado On the bass Pretty cool No, he did not do Blue Lagoon Okay, guys Then we've got Aline Mota Who is the original vocalist Queen Also pregnant With her soon-to-be-child We don't know what it is yet But we are excited To have a little mascot No momento Nós temos um nome Unisex Que é Darcy So they're thinking of Darcy Which works for both Sexes Continuando Then We've got Tiago Which is James in English But Tiago Juke On the guitar On the guitar And vocals He's amazing He came in later In the place of Ricardo And then In the place of Indiara But not Like They're both amazingly amazing With amazingness We have Leandro Lopez Da Gaita Of the harmonica He's amazing And we have Our beautiful And wonderful And Blonde Zia Lemi I'm Zia Thank you From Miami From Miami Fabrizia Fabrizia But Comizia Comizia Hey you E por trás Aqui das cenas Temos Paulo Bueno Também fazendo a sonorização E o Vicente Ali nas câmeras Também Paulo Bueno E o Eduardo Merece uma salva de palmas Também Esses dois E o Eduardo Não sei se vocês sabem E o Eduardo também É Não sei se vocês sabem Mas o Clique Audio Works É o melhor estúdio De Curitiba Que sa do Brasil Clique Audio Works The best Estúdio In Curitiba All right Continua Que tal vocês tocarem Uma música Onde cada um Possa fazer um solo Tanto nos instrumentos Quanto nos vocais É tipo quando Tocam um blues Ou um pouco de jazz Abraços Reinaldo Uma boa ideia Uma boa ideia Vamos fazer então É Ai gente É que tem bastante Comentários Só que não tem Comentários De vocês né Falta isso É Reinaldo O nome dele Essa próxima música Vai tocar Happy and Blue Que é uma música Própria da Milky Que talvez satisfaça um pouco Que talvez satisfaça um pouco Sua vontade Porque tem um pouco Um pouco de cada um Espero que você curta Happy and Blue Oh my God É O Antônio escreveu assim Estou aqui fazendo uma cruz E ouvindo vocês Legal que não tem música Do Rogério Do Rogério Aguas Antônio um beijo Jeff Ailey Congratulations Aline And your husband Thank you Tem uma outra pessoa Perguntando aqui Gostaria de saber O que o Leandro faz Com essa boca sensual dele Além de tocar Harmônica Como bastante Bebo bastante água É isso aí Foi você né Te pego lá fora Antônio Carlos disse Toca muito esse Tiago hein Obrigado Antônio Carlos Muito obrigada A todo mundo que está assistindo aí A gente está acabando essa live Vamos fazer mais duas músicas Essa próxima música É uma música autoral Então tomara que vocês gostem muito Tá bom? Clube Milk and Blue Se você ainda não acessou Ó Entra aqui ó Escaneia aqui Esse QR Code aqui Que você vai saber Tudo sobre a gente Você vai entrar no clube Você vai saber O nosso número Para contatos profissionais Você vai falar Com o Eduardo Machado Eu sei que é assim Sabe Dá vontade de falar com ele Puxar um papo Mas é profissional Gente Nesse telefone Nesse telefone é Então tá Muito obrigada Posta lá no seu Instagram Para a gente repostar Uma selfie Uns stories De você assistindo aqui A gente Muito obrigada Vamos tocar um pouco mais de música Antes de terminar o show Mas antes de terminar Quero dar uma lembrança De se inscrever Para nosso clube Milk and Blue O que você tem Total acesso Early acesso Exclusive acesso A tudo que nós fazemos Ok? Então se inscrever De fazer isso Tire uma selfie De você que nos assiste Senda para nós Tag nos no Instagram E That's it Thanks for tuning in We hope to see you next time O Antônio completou Completou aqui a mensagem dele Que ele estava fazendo a cruz Ele escreveu Uma cruz para minha paróquia E a gente pensando coisa ruim Que amor Antônio Um beijo no seu coração Um beijo no seu coração Comecei cantando na igreja Me sinto tocada É verdade Então vamos continuar Não sei porque estou falando isso Vamos lá Comecei cantando na igreja Relax your mind Cause it's gonna be Time to love Setting free Forget your cares And leave it to me Let the music play It's alright To give in No need for a mess today Cause we got your vaccine Kick off your shoes Sit back on wide Be cool or tech cool And leave your worries behind Good food, good wine Good company Don't you get that happy rhythm Moving your feet Let the music play Let the music play It's alright To give in Ba 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 Let me have a mess today Cause we got your vaccine We got old, we got new We got happy, blue All for you It'll do, 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 do We got life, we got music The fashion, the music The best you can do Do, 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 do Do, 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 do Música Música Essa foi Happy and Blue Música própria da Milk and Blues Tá no Spotify, né, Mache? Não Ainda não Essa semana, mas tá no YouTube No Spotify ainda não Tá no clube Se não tiver, o Lê vai colocar hoje Ou amanhã Ou amanhã Ai, vamos para a última música Vamos para a última música Foi um prazer ter vocês aí de casa Com a gente aqui Foi um prazer enorme e maior ainda Ter vocês aqui com a gente hoje Fez muita diferença, né? Fez muita diferença Fez muita diferença Sentir um calor humano Uma energia boa vindo pra cá, sabe? É verdade, tô brincando, mas é verdade Então Vamos combinar que vocês vêm sempre? Vamos combinar Gente, até a próxima A gente passa lá no Instagram Qual será a data Já temos a data? Ainda não, mas teremos Então fiquem de olho lá Acessem esse QR Code aqui Que foi bem legal que o Leandro fez pra gente E descubra tudo sobre a Milk and Blues E a gente ama vocês Lá no nosso clube da Milk and Blues Sempre que a gente prepara um vídeo A gente faz normalmente aqui no Paulinho mesmo E a gente vai soltar Já estamos soltando, né? Uma prévia desse vídeo Primeiramente Fresquinho pro pessoal do clube Depois a gente vai lançar Oficialmente no YouTube Então quem tiver acesso aí O clube da Milk and Blues Tem essas vantagens, né? De terem em primeira mão Os vídeos fresquinhos Que a gente prepara aqui Com bastante carinho pra vocês Então se inscreve lá Se você não se inscreveu ainda Milk and Blues Club Entra lá Se inscreve Vocês vão estar ligados Um monte de coisa bacana Que acontece aqui com a nossa banda De uma forma muito exclusiva Vocês podem inclusive Estar aqui junto com a moçada Curtindo essa live incrível No final da live Tem uma cervejinha pra tomar Bater um papo Tirar uma foto com a banda Isso sempre é legal É verdade Lá no clube também Você vai ver o vídeo do parto Ao vivo Aquela pelando Não, gente Não vai ser não Mas acessem lá É muito legal Tem as nossas playlists do Spotify Não necessariamente Que tenham a ver com a Milk São coisas diversas E você vai gostar muito É isso aí Vamos pra última música Até a próxima Muito obrigada Nós esperamos que o seu domingo Seja incrível Assim como foi o nosso Por ter vocês aqui conosco Até a próxima, gente Leave me when I tell you I'll never do you no harm Oh, darling Believe me when I beg you I'll never do you no harm When you told me You didn't need me anymore Well, you know Nearly broke down and cried Oh, darling, if you leave me When you told me You didn't need me anymore You didn't need me anymore Well, you know Nearly broke down and cried Oh, 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 oh O que é isso? Oh, let me break down and cry, oh, tell me Oh, please believe me I'll never make it, oh Believe me when I beg you I'll never do you Oh, let me break down and cry, oh Oh, let me break down and cry, oh Não, espera aí. Temos uma sugestão. Help? Ah, tá. Eles não sabem, eu sei. Eles não sabem. With a little help, pode ser? Pode ser? Então, vamos lá. É quase, né? Atendendo a milhões de cinco pedidos, a gente vai fazer o BIS. Com uma música que tem muito sentido pra gente. A versão, With a little help from a friend, dos Beatles, versão de Joe Cocker. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Essa música é tão importante pra gente porque... Cara, os amigos são a família que a gente escolheu ter. Às vezes tem um problema que a gente, cara, não vê a solução. O amigo tale. Ele tale. Seja pra não fazer nada com você, mas ele tale. Ah, então vamos dizer eu te amo pros amigos porque, sério, é muito importante. Até a próxima, gente! Tchau, tchau!